Hoje eu vou ensinar pra vocês um esfoliante caseiro, né, pra tirar todas as células mortas, as impurezas e tal, e vou ensinar também uma receitinha caseira pra tirar manchinhas na pele, ou seja, manchinhas de sol, manchinhas de espinha, essas coisas assim. Bom, primeiro vocês vão pegar, fazer o esfoliante, né, vão pegar um limão, né, aí você vai espremer numa xícara, num pires, qualquer coisa, e pode ser só meio limão, tá? E lembrando que limão, depois de cortado, ele não pode ser usado novamente, porque ele cria uma bactéria e isso é nocivo à saúde. Bom, espreme meio limão, coloca um pouco de açúcar, açúcar cristal, tá, gente, a grossa, não açúcar refinado. Aí você coloca, mistura, faz uma pastinha, sabe? Tem que ficar assim, grossinho. Aí você vai pegar essa pastinha, com a ponta dos dedos, e vai começar a esfoliar seu rosto. Vai esfoliar bem, em movimentos circulares, tá? Em todo o rosto. Esse esfoliante, ele pode ser usado também pra esfoliar o corpo, tá? Pra retirar as células mortas. Bom, depois que você esfoliar bem e fazer esses movimentos circulares repetidas vezes, você vai lavar com água fria. Nunca água morna, nem gelada, tá? Esse esfoliante, ele vai fazer com que seus poros dilatem pra receber a segunda receitinha, que é pra tirar manchinhas. Vou lavar com água fria e já vou. É sensível. Agora, você vai pegar a outra metade do limão, vai espremer num pratinho, numa xícara, espreme, isso. Aí, você vai colocar agora duas colheres de leite. Aqui eu tô usando o desmatado, tá? Mas o integral é melhor. Duas colheres de leite. Principalmente, em cima das manchinhas. Se você quiser passar só nas manchinhas, também pode, tá? Passou e deixa secar até o dia seguinte. Essa receitinha é pra ser feita à noite, né? Tanto o esfoliante quanto essa receitinha de... Pra acabar com as manchinhas na pele, mancha de sol, mancha de acne. Ela deve ser feita à noite. Aí, você vai deixar secar e depois vai dormir. E tirar no outro dia cedo, novamente com água fria. Temperatura ambiente nunca com água morna ou gelada, tá bom? E, é assim, receitas caseiras não fazem efeito, né? Como esses cremes caríssimos, mas fazem efeito. Então, o que vocês têm que fazer é ter paciência. Usar constantemente, três vezes por semana, tá? Duas, três vezes por semana. Que as manchinhas vão acabar sim. As minhas já estão sumindo. Eu tenho aqui, não sei se dá pra ver. Aqui e aqui. Já estão clareando. Aí, vocês vão usar, assim, duas, três vezes por semana, durante um longo período, até desaparecer completamente. Sempre que sair no sol, usar protetor solar, né? Todos aqueles cuidadinhos que vocês já sabem. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu volto daqui uns dias com mais um novo vídeo, tá bom? Beijinho, tchau pra vocês. Beijinho, tchau pra vocês.